Né, Karina? Agradecer aí a chance desse reencontro, a alegria de estar com você, e naturalmente, sabendo aí que temos o nosso pai comum, que é Fritz Pills, e muitas chances de brincarmos com as palavrinhas, né? Muito bem. Nesse tempo ainda de aquecimento, tem alguma coisa que você queira trazer para nós, Karina? Para a gente iniciar e aquecer, estamos a três minutos para aguardar as pessoas também chegarem. Ah, Glaucia, antes de começar, eu quero te agradecer pela oportunidade. Você falando, eu já começo a me emocionar, né? Porque é de longa data a nossa convivência, eu não sei se você se lembra, mas desde 2007, quando eu estava grávida da Isabela, que eu te convidei para fazer o livro, e a partir do momento em que você escreveu exatamente o título, nossa, aí para mim, eu falei assim, gente, eu estava tentando rememorar a primeira vez que eu me apaixonei por você e pelo teu trabalho, né? E do teu marido também. Então, assim, nossa, é muito legal. É muito legal que aí a gente pode ir conversando, né? Porque o esperançoso é isso. Muito bom. A gente saber que eu vou ter essa oportunidade de conversar com você. E é com muita alegria que eu te apresento como a minha amiga, sim, a educadora dos pés descalços, né? E nós não podemos deixar a chance de educadores, né, Karina? Isso. E educador não é no sentido da gente ficar quietinha, né? É no sentido da gente querer lidar com essas emoções, né, Glaucia? Isso, isso. E a proposta aí das feridas, né, e das fésidas, e é tudo interessante, né? Porque se na vida tudo fosse fácil, né, Karina? Não ia ter fé, né? E eu acho que especialmente a gente está vivendo esse momento aí de acionar as nossas fés, né? A gente começou, a nossa história começou, então, exatamente quando eu me encantei, né? Quando você escreveu o livro, o capítulo do livro Morte, Suicídio e Luto, Estudos Guestados, e aí eu vi que você citou e colocou que a palavra trauma deriva da palavra ferida. E eu achei lindo o trabalho, né, que você traz, porque eu percebi que você, tanto quanto eu, gostamos, né, de brincar com as palavras, e foi lindo, porque é exatamente isso, né, essa ideia de que toda ferida provoca uma ida da fé. É. Eu acho bonito, porque nas tuas feridas e nas minhas, a fé e a esperança que nos moveu foi a oportunidade de a gente transformar a nossa dor, né, em amor. Mesmo que seja o próprio amor pelos outros, amor pela nossa vocação, pela gestalt terapia. Ih, tem tanto amor aí que está acontecendo. E é muito curioso, porque mesmo que a ferida cicatrize, ela fica uma marca, né? Tem uma cicatriz, tem uma história. E nesse aspecto, né, Karina, muitas vezes as pessoas falam até de superar dores. E que, na verdade, a gente não supera, porque a cicatriz está ali contando que tem história. Mas é possível, né, reorganizar, reaprender, ressignificar, tantos res que venham aí, né, nessa sequência. Eu acho que é muito interessante na história da fé e até o arquétipo de São Tomé. É que, muitas vezes, né, observando que tem que crer pra ver, né, mas tem que ter fé, né? De fato, tem, não é ver pra crer, né? Mas é crer pra ver. E gostaria de, eu sei comentar aí, né, Karina, diante desse tempo, de tanta instabilidade, de incertezas, de algo que nos acomete a todos, como é que anda a sua fé? A minha fé está pulsando ainda, né? Porque eu, como educadora dos pés descalços, criei a ideia de que a sustentação precisa ser a minha base. E a minha base é essa crença de que, bom, eu ganhei um bônus de tempo, ganhei um grande presente de estar continuando viva, depois, mesmo depois de uma inflamação cerebral. E, sabe, Cláudia, a minha fé continua pulsando. E, nessa incerteza, eu fui procurar um pouco do significado de incerteza. E, aí, eu fui procurar o que é incerto. Isso me chamou muita atenção. Está falando que incerto significa que não é certo. Mas, isso não quer dizer que o incerto, né, não significa que está errado. Você entende? E, eu acho que, assim, é isso que tem ajudado na minha fé. Porque, eu não posso ver, nesse momento de incerteza, que é um momento de hesitação, de dúvidas, que nada está certo, ou que está tudo errado. Moral da história. Então, por isso que, quando eu pensei que eu morreria e que tinha chegado o meu final, e que isso não era certo, mas a minha imaginação me levou nessa antecipação catastrófica que a minha existência teria acabado. E não há, só que não, né? Então, a minha fé, hoje em dia, tem sido colocar em prática tudo aquilo que eu precisei viver na máxima, né, que é essa proximidade que eu sentia da minha morte. E eu acho que, nessa situação, eu falei, bom, se eu conseguir sair, né, naquela situação de maior dúvida e de incerteza se eu continuaria ou não, poxa, por que que agora, nesse momento também de incerteza, não é uma situação fácil? Porque, assim, eu nunca risquei tanto a minha agenda. Eu ainda sou uma moda antiga, né, eu faço aquela agenda do papel, e só tem X. Aí, então, até as rematações que eu tinha feito, só tem X, né? E eu falo, gente, né, é assim, aquilo que é a agenda que nos serve, né, serve pra gente se organizar, tá totalmente bagunçada. E eu agradeço o seu X, Karina, em função do seu X, que a gente está aqui, certamente. E eu acho que é muito interessante quando a gente organiza a vida, de fato, em torno de certo e errado, porque a vida não caminha por aí, né? Ela caminha pelo que funciona, ela caminha pelo que é correto. Correto não no sentido de isenção do errado, mas daquilo que é justo, né? É uma justa medida, aquilo que é, de fato, funcional naquela condição. Poder, nesse momento, sim, celebrar o X da sua agenda, celebrar a sua vida, celebrar, sim, a sua capacidade de recuperação e tomar os pés no chão, né? E volta a educadora de pés descalços, né? É isso aí como a sua promessa, né, Karina? É. É, e é isso, porque é isso que dá base, é essa crença de que, na justa medida, a justa medida, é exatamente aquilo que a gente pode fazer. O que é possível, né? Eu acho que a gente tá, e entra, às vezes, muito sofrimento maior, Glócia, não sei como é que você sente isso, mas a impressão que eu tenho é que, assim, a gente aumenta o nosso grau de sofrimento quando a gente quer fazer tudo muito certinho. Por exemplo, nesse momento de distanciamento, que eu tenho visto de pessoas falando, nossa, porque agora, então, eu vou ler todos os livros, eu vou ficar mais sarado, eu vou sair desse tempo, quer dizer, eu tô ouvindo gente querendo ler todos os livros, assim, calhamaços, assim, não valeu, né? Também eu tô vendo, gente, assim, agora eu vou arrumar tudo no meu armário. Tem gente que eu ouço falando assim, olha, eu resolvi entrar no meu, na minha sala, no meu sótão, e eu limpei coisas que eu nunca limpei na minha vida. Eu falei, gente, isso provoca uma certa exigência de deixar tudo muito perfeito e tudo muito certinho, sabe? E quando você fala que a justa medida é importante, eu acho que é isso que a gente precisa ponderar, né? E a nossa gestalt nos ensinou tanto, né, Karina? Que o todo sempre será maior que a soma das partes, né? Porque ele tem o espírito do todo e não é o tudo, né? Até porque, diante de tudo, sobrou nada e a gente ficou muito apertado, né? Mas o todo, ele é enorme e ele se manifesta e ele se desdobra. E eu acho que tá num tempo da gente se desdobrar, sim. Entre projetos que foram adiados, questões que nunca foram feitas, mas também entender que limite é diferente de limitação, né? E muitas vezes a gente se impacta nisso, né, Karina? Perfeito. Quando a gente pega o princípio da psicologia da gestalt, né? Que o todo é diferente da soma de suas partes, primeiro a gente não pode generalizar. E outra coisa que você acabou de trazer é essa diferenciação entre limite e limitação. Eu acho que a gente tá num momento em que a gente vai precisar fazer renúncias. Não é só fazer um monte de escolhas pra se livrar do tédio, pra se livrar da necessidade de se sentir produtivo. Saiu do nosso contexto, isso é a incerteza, essa é a mudança do status quo que a gente tem que lidar o tempo inteiro nesse momento. E que, realmente, assim, a gente deixa de olhar quando alguém cai na faseção, por exemplo, que é o que a gente acabou de falar, eu acabei de trazer, né? A pessoa não se dá conta dos próprios limites. E aí, você vai precisar falar, olha, renuncia aquilo que é demais pra você. Porque a gente precisa aprender a poupar a nossa energia, sabe? Não é hora da gente deixar tudo muito perfeito e tudo muito certo. Eu acho que isso também a gente precisa considerar, né? Isso que leva e escova a nossa fé. Sem dúvida, né? E avaliar, inclusive, que essa fé é um movimento com ação, né? Naturalmente. Agora, quais são ações adequadas? O que é adequar, né? O que é ajustar? O que é o senso até do suficientemente bom? Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Em tempos tão over, né? E o legal era muito demais da conta, e essa é bem uma expressão, menina, pra ser bom, tem que ser bom demais da conta. Olha, já estragou, já estragou, né? Demais da conta e não deu certo, né? Eu adoro esse demais da conta, esse sotaque mineiro, assim, eu amo de paixão, né? E eu acho que é isso, a gente tá numa fase, Gláucia, que o menos é mais, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando, de saber diferenciar limite e limitação, saber diferenciar as nossas escolhas e as nossas renúncias, e valorizar principalmente as renúncias, valorizar que, assim, a gente tá num tempo de se poupar, e como nós gostamos de brincar com a palavra, quando você falou que a gente tem que unir a fé com a ação, aí, na verdade, assim, união entre a fé e a ação, talvez seja a feição. Oh, que legal, que bacana, né? Também de mirar e a resposta. Vamos lá, vamos criando, né? E entendendo até, que se falamos da ferida, como essa ferida, de que maneira que a gente pode retomar e deixar essa fé estar conosco, né? E entender até que fé é um sonho de quando estamos acordados. O que é sonhar? A despeito desse pesadelo que estamos aqui, onde é possível sonhar, planejar, mesmo que não tenha data, né? Mas renunciar à capacidade de sonhar é ferida, né? É deixar ferida, né? É, e assim, é possível sonhar desde que a gente se paute no afeto, na afeição, na condição daquilo que é possível pra gente. Eu acho que, então, só pra gente fazer um resumão, é possível sonhar quando a gente respeita o possível. Sem dúvida. Aquilo que é possível. A nossa potência, ela vai precisar ser direcionada pro aqui e agora. Aquilo que é possível, não é aqui e agora. E eu costumo chamar... É isso que a nossa... É isso. É o possível, é o pouco, é a reverência do pouco, né? Do prático e do passo a passo, né? São quatro P's aí que possam nos dar permissão pra buscar aí, sim, uma base, uma base de algo que a gente não vê, é algo que a gente não tá concreto, mas sabemos que aquilo que vai valor na vida não é concreto, não é matéria, né? Amizade, né? Disposição, não são concretizáveis. E eu acho que isso caminha nesse território de fé também, né? Glaucia, você sabe que agora você, a gente falando sobre o afeto, sobre fazer aquilo que é possível, eu me lembrei de uma situação, uma das situações mais que me fizeram acreditar que eu conseguiria ficar curada. Essa situação aconteceu, eu me lembro até a data, dia 2 de outubro de 2014. Foi a primeira fisioterapia que eu fiz, porque quanto à inflamação, o maior sintoma que tinha na inflamação cerebral era a perda dos movimentos. E tudo era exaustivo pra mim. E aí, Glaucia, eu fui levada, né? Do meu quarto pra fisioterapia, no hospital, eles chamam as pessoas que nos levam de transporte, o que eu odiava, né? Porque eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. É, de preferência. Aí eu falava, qual que é o seu nome? Né? E aí, eu fui levada, e foi muito interessante, porque a minha tarefa naquele momento era levantar 5 vezes o meu braço e 5 vezes a minha perna, que eu não conseguia. Então, eu fiz a fisioterapia passiva, e eu falava, gente, eu tô exausta, e assim, muito em dúvida se eu conseguiria recuperar a minha, meus movimentos. Aí, Glaucia, eu falei assim, gente, eu falei pra fisioterapia, eu preciso descansar, porque a impressão que eu tenho é que você me nunca outiou, e eu tô na lona. E ela falou, então, Karina, fica um pouquinho quietinha e deitada, você não pode se levantar, porque você tem risco de cair. Aí, Glaucia, eu tô muito emocionada por lembrar disso, porque chegou uma moça, numa maca, né, que foi transportada pra uma pessoa ou outra, um funcionário do hospital, e aí, essa funcionária falou, fica aí, que eu chamei essa moça de luz. É nome fictício, né? E ela falou assim, fica aí, Luz. E eu falei, gente, homem agente, é lógico que essa moça vai ficar, porque ela tava careca, com um, né, um monte de pontos aqui, o que indicava que, provavelmente, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no cérebro, né? Aquilo, Glaucia, quando eu falei, homem agente, é lógico que ela não vai sair de lá, né? Precisa falar o óbvio pra funcionária, né? Mas, aquilo que foi óbvio, fez uma constatação, provocou uma constatação, de falar, gente, eu poderia estar como esta moça. E isso, pra quem não conseguia se levantar da cama, Glaucia, eu me levantei, olha só, lá na maca, coloquei o pênis, cheguei até essa moça, os olhinhos dela, ela tava paralisada, na maca, eu cheguei perto dela, os olhinhos dela, rodando, 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 eu fiz assim, segurei no rosto dela, e falei, vai estar tudo certo, tudo vai acabar bem, não perca a sua fé. Glaucia, essa hora, essa mulher, olhou pra mim, os olhos olharam pra mim, eu olhei pra ela, me emocionei, e o sinal da cruz, assim, na testa dela, a fideoteira, você tá louca, porque você não pode ficar levantada, eu nunca mais vou cair, porque agora é o momento de eu ficar em casa. Que coisa. E eu não vou... E é muito bonito isso que você relata, né, Karina? Porque a luz da fé, a invisibilidade, não quer dizer falta, né? Como que o seu olhar, a sua aproximação a essa pessoa, e naturalmente, você a viu, e ela também te viu, né? E foi um encontro, certamente, de almas, certamente, né? E da sua emoção, até de relembrar, e isso vira presença, né? Está aí. A desperta... Depois fiquei sabendo a história dela. Tá. A história dela, que ela teve um AVC, que era muito rico, e alugaram um andar para essa moça, o marido, porque ela gostava muito de mar. E o marido, que ela só olhava para o teto, o marido pintou o quarto inteiro de azul. Olha só. Olha só. E é muito interessante, porque é diante dessa vulnerabilidade, que também a gente pode acionar formas sensoriais e realmente, né? De uma maneira que aproxima, de uma forma cuidadosa e sensível, né? Como que, há tão pouco tempo, sensibilidade era considerada fricote, coisa menor? E é diante de condições de fragilidade que a sensibilidade também ativa, né? Que cuidado bacana, né? De poder nutrir, de poder trazer ali o que... E isso é afeição, né? Quem sabe? É afeto com ação, né? Sim. E é mesmo, porque eu acho que a fé só vai acontecer quando a gente junta esses dois parâmetros. Tem dúvida. A travidade do marido, aquilo que ele pôde fazer foi para o quarto de azul. Eu acho isso bacana, porque é isso. A gente só vai poder integrar a nossa fé e reintegrar, restaurar a nossa fé a partir do momento em que a gente junta afeto e ação. É verdade, né? E a importância do sutil, né? Se a gente estava valorizando o pequeno, o pouco, o passo a passo, a sutileza, o detalhe, aquilo que vai ser capaz de identificar o que pode também nutrir a alma, né? Por um tempo que a gente não sabe quanto tempo, não sabe de que forma, não sabemos até de que maneira que ela acreditou, mas para esse marido ele fez o possível. e ele se dedicou, né? E você testemunhou. É lindo isso, bacana, né? E é curioso, porque diante aí do fenômeno da pandemia, e se a gente está escutando e você buscou a questão da incerteza, né? Mas a imprevisibilidade e a incerteza são regras da vida, né? E é exatamente ali que a gente vai entender que ao não ter garantia, ao não ter controle, nós podemos ter fé, né? Fé não necessariamente até ligada a uma crença religiosa, mas é exatamente essa conexão ao invisível, né? E é o velho Guimarães Rosa que eu tanto gosto e cito quando ele diz, olha, as coisas invisíveis têm força demais em determinadas ocasiões, né? E acho que é interessante porque eu não sei se é indeterminado, para mim, são todas, né? Que pena a gente não poder se curvar e referendar aí, né? A energia que não é palpável, que não é concretizável, que está presente, né? Mas agradeço muito os seus xis na agenda. Conta mais do que que você anda fazendo aí, Karina, com fé. Além das mil aulas online, o que cansa muito, porque eu sou uma pessoa muito tete-a-tete, né? E eu acho que para mim tem cansado bastante, né? E eu acho que é importante a gente falar do cansaço, porque é um ato de fé, inclusive, acolher os nossos cansaços. E aí, acolher as nossas limitações. Então, eu tenho descoberto maneiras de lidar com o cansaço, de lidar às vezes com o tédio, de lidar às vezes com a certa sensação de invasão do meu tempo e do meu espaço, né? Porque a ideia é assim, a gente não sei se você tem sofrido isso, mas como todo mundo está em casa, a maior parte das pessoas, todo mundo acha que a gente está 24 horas disponível. E assim, perdeu-se a noção de privacidade, porque tudo é feito no meio tecnológico e a gente tem fronteiras. como a gente pode levar os nossos telefones, nossos celulares para tudo quanto é lugar, inclusive para o banheiro, por exemplo. Quer dizer, esses dias eu recebi uma imagem, né, de um vídeo que foi lá, que estava, acho que, provavelmente em aula, e mostrou a moça que esqueceu a câmera ligada, mostrou a moça que estava no banheiro. você até mostrou exatamente como assim, aquilo para mim foi tão chocante, porque eu falei, Deus do céu, como a gente precisa se preservar, porque a gente perdeu as fronteiras. Exato, né? Então, o que tem jeito, Glaucia, é descobrir maneiras de eu preservar a minha intimidade, minha privacidade, me poupar. E é interessante isso, né, porque se limites muito definidos e barreiras muito concretas e impermeáveis, elas não permitem a afeição, também barreiras muito esgarçadas, elas fazem esse espaço de invasão, né? E imaginar isso em torno dos fios da sua agenda, eu estou dentro da sua casa, e você está dentro da minha, né? Que são espaços que a gente vai compartilhando e de fato, né, realidades inimagináveis há dois meses atrás. A gente não imaginava isso, né? Agora, é no caminho da fé e na fé que nos chama para a espiritualidade, né? Eu também não posso perder a chance de falar de uma outra palavrinha que me ocorreu, que é o Deus conhecido. Estamos diante de desconhecimento e quem sabe um Deus a acessar, né? Como uma força de união, de afeição, né? Desse caminho que nos irmana, porque eu vejo que de fato essa pandemia, ela ficou democrática, né? Não tem, se existe hoje, né, população de risco, eu estou nela, mas naturalmente nós todos, e se até então a delimitação era faixa etária, né? E nem é mais faixa socioeconômica, o risco e a ameaça ela é geral, ela é democrática, né? E de que maneira que a gente se comporta diante disso, né? Então eu acho que tem pelos atos de amor, né? Esse, você estava me dando conta que também quando você fala o Deus conhecido é lidar com o desconhecido, né? E assim, daquele Deus que instigou a fé na gente, de que estava tudo muito certo. Hoje em dia, eu tenho muito falado uma frase minha que é está tudo bem no reino do perdido. Sabe? Porque o Deus já se tornou desconhecido, a nossa fé naquilo que era certeza absoluta se tornou coletiva. É. Então acho que assim, o conhecido se foi, mas você se conhecer, se você se inventar a todo momento, eu acho que dá pra gente fazer um Deus conhecido dentro da gente também. e é sair desse confinamento das certezas, um confinamento de um fatalismo, de um derrotismo ou de um otimismo que nega, escapista. E a gente sabe que a negação é uma fuga escapista, mas trazer isso, olha, diante de o que está desenhado e poder ver com lucidez que é, de fato, imprimir luz a essa condição e perguntar o que me cabe? O que eu posso aprender? O que eu posso compartilhar? E celebrando a gratidão de estarmos aqui. Eu tenho muito carinho por esse momento e agradeço muito essa possibilidade. Você sabe, Cláudia, quem tem que agradecer sou eu, porque assim, a possibilidade, e eu fiz um pedido pro Papai do Céu antes da nossa live, que nós possamos ter instrumentos de luz pras pessoas nesse momento, sabe? que realmente a gente possa promover um convite para que as pessoas possam ver luz e se deixar preencher de vida nesse momento. E não criar uma antecipação catastrófica, porque até porque, se a gente pensar, a Aguias Taut, ela fala que uma das maneiras principais da gente lidar com a crise e com o conflito é aquilo que o PHG, First Half Line e Goodman, falam de desperdício criativo. E desperdício criativo significa ter fé na espontaneidade e na criatividade. Claro, né? Então, é lindo. E é isso. E como tem aceitas aí, né? Aberturas criativas. Eu venho me encantando, né? Desde situações que nos chocam, porque até os rituais hoje, de despedida, os rituais do luto, dos velórios, eles foram todos mudados, mas formas criativas, né, Karina, das pessoas, não só celebrarem aí sim e reverenciarem esse momento, como também poder celebrar aniversários. Eu fiquei muito encantada que uma senhora aqui em Belo Horizonte fazendo 86 anos e a família contratou uma serenata para ela, né? E ainda usa a serenata, olha só, com a rua vazia, né? E a alegria dela ter sido, sim, reverenciada, né? Então, esse ajustamento criativo, né? Essa forma de buscar soluções, eu costumo dizer muito isso, né? Não ficar paralisado no soluço das perdas, mas buscar soluções ou só lições, né? Sabendo que tem aí um monte de possibilidades a serem inventadas e recriadas, né? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade. Você falou de sutileza, leveza, luz, criatividade, a gente está falando de espontaneidade. Não sei se você sente isso, mas eu tenho sentido muito. Parece que o tempo agora está batendo com o tempo o Kairos. Antes, a vida era muito frenética. Hoje em dia, eu consigo acordar e ter tempo para eu ouvir o barulho dos passarinhos cantando. Coisas que antes eu não fazia, sabe? Então, assim, está tudo um pouco mais parado, mais no carro. Isso é bonito, né? Porque quando a gente volta à moda antiga, contratar uma serenata, eu reativei cartas, eu tenho mandado cartas para algumas pessoas. Que legal. Eu tenho tido ter tempo graças aos vários tis da minha agenda a fazer máscaras para doação. Origami, né? Então, assim, origami, isso aí nunca vai parar, né? Para a festa da minha vida. Eu tenho tido tempo uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, né? Tido tempo na minha vida de mãe, né? O meu mais velho tem 14 anos. E aí, assim, eu fiz numa semana só, duas vezes, um bolo. Olha só. Eu falei, gente, isso é uma novidade. Porque eu ter condições de fazer bolo e ainda atender, cuidar também das aulas, sabe? Isso é bacana porque a gente tem a oportunidade de administrar agora o nosso tempo. E isso é um máximo. Porque, olha, também eu me sinto a jornalista, né? De uma rede nacional. Porque, olha, daqui para cima eu estou bonitinha. mas eu estou de shorts. Eu acho que é o máximo. É. E é isso, né? Eu peguei outro dia uma roupa no meu guarda-roupa e tal. Eu estava ali cheirosa, um cheiro de perfum. E, gente, há quanto tempo que eu não passo perfum? Então, são coisas que aí do dia a dia, né? Porque eu dou... Não, hoje é dia de passar perfum. Por que só do lado de fora? Eu passei. Até para estar com a carinha, é dia de perfumar. E é interessante isso, né? da gente ir situando essas ações do pouquinho, né? Do dia a dia. Eu me surpreendi também aqui, morando em apartamento, quando eu sabia que tinha um prédio que estava sendo construído aqui ao lado e tal. Quando eu olhei nesse tempo de pandemia, não só está pronto, como tem uma cobertura, tem uma floresta, Karine, e eu não vi nem plantar da janela do meu apartamento. Eu fiquei chocada com isso. Gente sujo, plantaram a floresta aqui sem me consultar, né? Quer dizer, são da janela, da janela do meu apartamento. Eu fiquei... Era apenas girar o pescoço um pouquinho para o lado direito, eu não girava, não dava tempo, né? Então, lembrar que o pescoço gira, né? Isso que você diz, né? É do tempo, do tempo cronológico, do tempo corrido, mas o tempo de qualidade, do tempo presença, do tempo absorção, né? Do tempo, né? Degustação. É um sinal, né? Quem sabe a gente pode aprender a introduzir isso, né? Na nossa vida. Não, você acabou de falar uma palavra que se a gente dividir, degustar a ação. Olha só. Talvez o nosso convite esteja, né? Para que todo mundo que está nos assistindo possa degustar a ação do aqui e agora. Porque quando você faz isso, você potencializa o teu tempo. Não é só uma necessidade de, putz, o que eu vou fazer agora com o meu tempo? Eu tenho o dia inteiro para mim. Nossa, eu preciso estar limpando a minha casa, eu preciso fazer minhas coisas. Para com isso. Essa é a oportunidade de a gente utilizar, primeiro, o nosso tempo para o nosso benefício também. E a importância da pausa, né? Já dizia, Domenico, a pausa criativa, ter isso, a melodia que requer pausa e a vida estava palpitando demais, né? E que é esse tempo de pausa, de desaceleração nessa movimentação, né? Hoje, quando eu me imagino tendo que deslocar de casa, que coisa mais trabalhosa, que coisa mais longe. ir até o aeroporto, o que é isso? É muito longe, né? Mas são ajustes e é impressionante a nossa capacidade, né? De poder nos adequar às condições possíveis. Talvez isso seja saúde, né? Então, eu acho que essa questão do tempo é muito legal, né? Eu sou casada com o Baiano, né? E, assim, nossa vida, eu, teoricamente, teria de ser aquela, tradicionalmente, se a gente colocar na forminha, a japonesa, normalmente é a introvertida, aquela que não sabe falar, né? Assim, muito em público. E, meu, o Baiano, né? Teoricamente, ele seria o extrovertido, o cara que se coloca... Ele fala assim, Karina, eu não sei como é que você consegue dar aula, né? Porque ele é um engenheiro, ele é extremamente introvertido. O que? Eu fico pensando assim, antes, eu ficava muito irritada com ele, porque eu falava assim, oh, mas que lezeira, porque eu sou muito acelerada, né? Na minha vida, eu tive um tempo muito mais rápido do que outras pessoas, né? E aí, eu ficava assim, oh, meu rei! Eu ficava brincando com ele. E hoje, tão barato, porque eu acho que isso é muito resultado da aprendizagem da minha doença, sabe? Que eu falei assim, às vezes a gente precisa fazer oh, meu rei, sabe? E fala, deixa o tempo passar, e deixa eu ficar na rede, só isso, e que é uma delícia. É estar em rede, né? Tem várias redes, inclusive, e é interessante, porque é a rede que acalma, e dentro da calma tem alma, certamente, e que a vida nos pede isso. Existem as questões puramente burocráticas, mecânicas, ações que precisam ser feitas, mas até a cerimônia do chá, e como o Boa Oriental, vai nos contar. Que a gente sorve muito mais do que eu estar dentro ali da chávera. É o preparo, é mais uma vez o cuidado, é essa atenção que merece ser acionado também, em tanta agitação, em tanta aflição. Venho escutando muitas pessoas aflitas com o futuro, e é um futuro que é mera especulação, e eu volto de novo aí na história da fé. ficará uma ferida ou até uma pré-ocupação e uma ansiedade imensa se a gente começar a ir de novo às fantasias catastróficas, que a nossa mente se especializa em pensar o de pior e o que é terrível, mas no mínimo aguardar. Aguardar tendências, aguardar movimentos, aguardar sinalizações. é um tempo dessa retomada, essa visão em retrospectiva para ir com calma. Eu acho que isso que você está falando, ir com calma é o tempo necessário para uma cicatrização acontecer. Acho que todo mundo está afanchando essa ferida. E é como se a gente precisasse, a gente tem um livro na Gestalt que se chama, é lindíssimo, que se chama, eu gosto muito mais do título do que do próprio livro, mas o livro é lindo, não apresse o rio e ele corre sozinho. Eu amo este título da Barry Stevens, porque é isso, o rio tem um tempo e um jeito próprio para correr. A nossa vida também, e se a gente pensar, e eu sou super fã de cicatrizes, adoro, eu tenho uma aqui e essa cicatriz e eu tenho uma no joelho, que essas cicatrizes elas mostram que houve um dano, houve uma certa violência para comigo, mas que também eu mesma, e aí nesse sentido eu falo da questão da superação, eu sei que muitas pessoas não gostam do termo, não em termos de luto, mas eu gosto da capacidade de dependência. Se a gente brincar com a palavra superação, é que toda a gente a gente tem uma ferida, um machucado, a gente vai precisar desenvolver superações para a gente ir além daquilo que a gente conhece. É legal. A gente não fica machucado, mas a gente superage, no sentido de que a gente descobre um potencial muito criativo quando a gente está em dor. E aí, por que a gente está em dor e a gente não gosta, não é exclusivo quando a gente fica machucado? Então, a gente tem uma própria sabedoria organística, que isso é da questão, que nos ajuda a ajudar o nosso organismo a cicatrizar. Não é nem a gente que cicatriza, você entende? E é muito interessante, você está dizendo isso e contando do rio, e eu acho que isso tem a ver com cicatriz, é uma ocasião viajando com uma geógrafa, e a gente sobrevoando e tal, e ela mostrando, ele é rio novo, aqui ele é rio antigo, e aí eu falei, mas como é que você sabe? O rio novo, ele vai reto, o rio antigo, ele vai aprendendo a fazer sinuosas, e eu acho que a cicatrização, como aprendizado, e a natureza nos conta isso, olha que beleza, eu fiquei encantada, com essa capacidade desse movimento circular, de contornar, para aí chegar ao oceano, que eu acho que é o nosso percurso na vida, uns vão reto, menina, vão contra, vão brigando, outros vão contornando, até se entregar ao oceano, eu acho que é para lá que a gente está indo. E isso é bonito, porque assim, o rio, ele desemboca em algum lugar, sabe? A gente não precisa ficar remando, às vezes, nas águas turbulentas, porque isso assusta, eu acho que quando a gente fala de momentos de incerteza, é como se a gente estivesse tentando remar contra o fluxo do rio, e que o rio, então, o mais velho, que tem uma maturação, e tem uma ação mais amadurecida, ele permite essas curvas, e que a gente está tendo desvio o tempo inteiro, né, Cláudia? E a importância também das margens, né, e aí quando a gente fala dos limites, né, e a vida aí nesse momento, sinalizando, porque vida sem limite também é um perigo, né, agora, é o limite que vai nos dando borda, né, vai nos dando contorno, né, não precisa de transbordar, né? Isso eu acho bonito, porque é uma coisa que eu, agora me lembrei, isso foi um ensinamento da Jim Clark, Juliano, e que o Roberto fala muito lindamente, sobre a necessidade da gente fazer travessias, portanto nós, principalmente os terapeutas, né, somos os barqueiros, né, então isso eu acho bonito, porque a gente tem que entender de uma margem para a outra, né, daquilo que quando a gente começou, todo esse susto, toda essa situação da pandemia, né, e assim, a gente está fazendo uma travessia, e a travessia ainda não chegou na outra margem, e aí, às vezes, cansa, e aí o que a gente está falando é que a gente pode ajudar o outro a não ficar remando, contra a maré, né, é uma travessia que não é uma travessura, né, e é o guerra do Guimarães Rosa de novo, que nos conta da terceira margem do Rio, e eu acho que isso é bacana demais, né, entre o ponto e onde pretendemos chegar, tem o meio do caminho, porque a travessia, ela se encontra no meio, né, no meio, nesse momento que estamos, é um meio que não é temporal, né, a próprio tempo nosso de distanciamento físico, que eu chamo que não é um isolamento social, estamos aqui conectados a tantas pessoas, eu, a você, aos seus x na agenda e tantas pessoas, né, mas que nesse processo em ter se decorrer, nós estamos tecendo a terceira margem, já não sou eu, já não é você, né, mas somos nós. Isso é lindo o que você está falando, aliás, esse, né, essa obra é lindíssima, porque a terceira margem não diz respeito, né, a só, a pessoa que está lá, né, olhando para o pai, né, que está lá no barquinho, é uma história lindíssima, a terceira margem é a ligação também que é criada quando a gente se permite, claro, né, e que ao mesmo tempo uma vida lá, numa segunda margem, na primeira margem, e que se inaugure uma tríade, né, e é uma terceira margem, que vai ser o disco, né, a deus coberta, é a deus coberta, é o deus coberta que se revela, né, porque dentro daquilo que coberto também revela, é, e é esse caminho, né, é esse aspecto aí da trindade, né, da composição entre eu, o outro, e esse encontro, né, e o tempo inteiro estamos fazendo isso, né, não é um nó que é, em terra, que impede o fluxo, mas pelo contrário, é um nós, né, tem um S aí com esse nó, né, que naturalmente ele se desdobra em muitos aprendizados, né, é nós que se viram, se tornam afetos, né, claro, sabe, é isso que você tá falando, porque é um pouco do que, não é só você essa live, não sou só eu, mas o que a gente tá construindo juntas, né, isso cura uma terceira margem entre a gente, né, que não é a live que faz, não é a questão da gente estar ao vivo, mas a questão da gente estar conectada, eu acho que essa é a maior que a gente precisa entender, né, o fato de eu ter oportunidade de muito tempo, a gente sempre fala pelo, né, Facebook, pelo Messenger, pelo WhatsApp, né, eu olhar pra você, eu te sentir, eu te ouvir, assim, eu fico todo o tempo aqui, Glaucia, eu vou confessar, suspirando, sabe, que delícia, poder construir essas novas leituras, essas novas inovações aí, né, e o desafio de uma conversa que não tem pauta, o que eu acho que é fantástico é isso, né, nós não preparamos uma pauta, ela tá surgindo, essa é a terceira margem, existe a sua margem, existe a minha margem, e existe isso que é a nossa conversa, é uma trança, e eu digo muitas vezes, né, a vida se complica quando a gente fica no trancado, mas ela facilita se a gente bota um cedilha e ela vira um trançado. É, porque é a fluidez, a escuridão, ela vai ter um equilíbrio na luz, né, o enrijecimento vai ter um equilíbrio na leveza, né, então de trancado se torna trançado, né, e é isso que a gente tem que fazer em vez de só olhar para o sofrimento e para a dor, a gente também tem condições de olhar também para o amor, para atos de doação, sabe, porque isso é uma coisa que tem me ajudado bastante, eu me doar, eu ser leal daquilo que eu acredito que talvez faça bem para mim e para o outro, nem sempre o que a gente acha que é bom para a gente é para o outro, mas a gente oferta. É, é uma abertura, né, e a gente vem dizendo muito no app, e esse é o nosso slogan, né, da nossa rede de apoio, que é aprender a perder sem se perder, porque não é perda só por morte biológica, morte física, né, nós todos o tempo inteiro estamos perdendo, mas também com a possibilidade de ganhar, no mínimo aprender, né, aprender que a gente não controla, aprender que a gente é possível remar de acordo com as águas, né, apurar aí o nosso barquinho, às vezes ele é um iate, às vezes ele é um canoinho, às vezes vai nadando, né, e o que que é buscar, sim, né, buscar boias, buscar ajuda, buscar parcerias, e agradecer mais uma vez aí essa parceria para essa dança, para essa coreografia nossa, né, que é o improviso, e é interessante, né, Karina, porque improviso não quer dizer vacaliação, eu acho que nós duas estamos compartilhando experiências que, de fato, sem uma pauta prévia, mas com a bagagem que nós trazemos e o que a gente pode construir, evidentemente, né, sim, e não é a vacaliação a gente fazer o que é possível, sabe, eu acho que a gente também tem que ressignificar a maneira como a gente percebe realmente o que é certo e o que é errado, né, não é ou certo ou errado, mas é a possibilidade, eu acho que isso é muito bonito, principalmente para o pessoal do teatro, né, eles gostam de utilizar muito a improvisação, eu também, como sou palhaça, né, eu sou palhaça na vida, e eu sou palhaça no hospital, acho que essa improvisação, ela é que traz, né, que assim, aquilo que a gente acha que é vergonhoso, esse é o ponto que um palhaço pega, é o ponto principal, que ele se expõe no ridículo, né, mais porque ele traz o humor naquilo que é o estruturado, o que é certinho, o que é esperado, e eu acho que essa improvisação precisa acontecer na vida da gente, eu brinco, a gente precisa o tempo inteiro utilizar a estratégia Waze, exato, né, tá, o tempo inteiro, que é isso que traz uma flexibilidade, inclusive, para a gente não sofrer tanto, sem dúvida, e é o jazz, né, o jazz trabalha também dentro dessa proposta, né, e aí, quando você fala até do palhaço, da palhaçaria, da vergonha, né, das vergonhas de cometer erros, é, como que, é, quanto maior a vergonha explícita, também tem uma vaidade enorme, porque não admite, né, não admite que a gente erra, né, e eu acho que tanto você quanto eu estamos aí nesse momento, né, ajustando tecnologia e aprendendo, e dói, menina, dói, porque não era, né, não era um mundo que estava absorvido e tranquilo, né, mas que a gente vai introduzindo e vai tendo até humildade de perguntar, me ensina, né, me ensina, Isabela, vem cá, né, me dá ajuda, né, é muito bacana isso, né. Eu fui de novo, né, porque a Isabela funcionou como meu suporte, né, meu étero suporte numa live que eu gravei com Benefides e agora também, eu corri, falei, não conseguindo, e ela me ajudou, eu estava jogando, ela falou, mãe, eu sou a única que estou viva no meu jogo, então, tipo, não me atrapalha, vai pra lá. Fica viva no jogo, vai deixar a mãe ficar viva na live também, né, por favor. E é isso, porque tem dor, né, aprender também dói, né, porque, é claro, depois que a coisa está já digerida, é muito legal, mas o processo de aprender, o processo de se dar conta que não sabe, né, por outro lado, a arrogância daqueles, e é interessante que é Mark Twain que diz isso, né, o problema não é não saber, o problema maior é a certeza daqueles que não admitem que não sabem, né, ignorar a ignorância é um negócio gravíssimo, gravíssimo, né, e eu vejo que nesse momento em que somos todos convidados a aprender, é, requer humildade, né, requer sair dessa armadura vaidosa, envergonhada, uma vergonha vaidosa, uma vaidade envergonhada, pra que a gente se abra, né, se abra pra falar, olha, até aqui eu sei, aqui não me ensina, né, como educadora, né, aqui educa as dores, né, eu acho que na educação da dor, o que a gente vai precisar incluir é a flexibilidade e a humildade, né, de pedir ajuda, e falar isso eu não sei, então essa arrogância, o orgulho, são temas que a gente tem entrado em contato, são sombras de muitos, né, eu acho que isso é importante, porque também a gente tem oportunidade de se conhecer, quando a gente entra em contato com isso, nossa, que vergonha, e aí eu acho muito bonito um livro que eu, quando eu tava estudando vergonha, sobre vergonha, que é o Coragem de Ser Imperfeito, da Benidão, eu gosto muito da visão dela de vergonha, porque o que ela traz é que a vergonha é quando a gente tem uma idealização de como a gente deveríamos se mostrar, quando a gente se aceita, é isso que temos pra hoje, é tipo, é isso, né, você fica menos vergonha, quer dizer, você vira uma sem vergonha, no sentido bom da palavra de te promover uma humilheza. É, e a tranquilidade e a sem vergonha de atinitir erro, né, porque quanto que a gente enrijece, se estamos sendo, eu sei dizer, de flexibilidade, quer dizer, o oposto complementar aí seria o enrijecimento, que é, né, enrijecer mente, enrijecer corpo, enrijecer ideias, né, e não admitir, olha, se funcionou ontem, não dê uma garantia que vai funcionar hoje, né, podemos rever posições, né, especialmente, é, para a nossa formação psíquica, que foi tão valorizado a questão da personalidade, da persona, né, e hoje temos identidade sendo construídas a cada dia, né, é, na minha história, eu conto muito que, depois do falecimento da minha filha, é, o meu documento de identidade, ele estava realmente roto, tá, estava precisando de renovar, e eu fui, então, fazer um outro documento, mas que tinha muito mais uma simbologia de eu estar me reinventando, era uma outra identidade, sim, né, e eu cheguei lá no posto de identificação e o rapaz sabia fazer primeira via e segunda via, eu não era nem primeira, obviamente, nem segunda, porque eu não tinha perdido o documento, o documento estava na minha posse, e ele queria o documento, falei, não, não te dou não, ele é meu, eu quero outro, né, e ele sabia duas coisas, ou ele sabia a primeira ou a segunda, né, mas era a terceira margem do Rio que eu estava propondo a ele, né, então, ao final, depois de um tempo, fila atrás e tal, as pessoas aguardando como é que seria o desfecho, mas ele acabou me dando uma segunda via, então, eu tenho duas carteiras de identidade, né, mas, eu acho que é uma metáfora para a gente entender essa reinvenção diária, né, e até saber disso, olha, o documento de identidade, ele tem prazo de validade, ele dura 10 anos, o meu já precisa, já venceu, né, é bom a gente saber disso, está na hora de renovar, né, esse é um convite. É, e é interessante que eu renovei o meu, que eu já estava vencido também nesse prazo de 10 anos, eu renovei o meu retrasado, um pouco antes da pandemia, mas, assim, eu acho que tem um caráter simbólico aí muito interessante, porque é isso, quando a gente passa algum movimento e uma mudança grande, principalmente ligado à perda, como você está falando, né, eu acho que é importante também a gente legitimar a nossa mudança de identidade. não nesse momento concreto como fizemos, mas isso é muito importante porque ninguém vai passar ileso em relação a mudanças depois deste momento de incerteza. Porque, de alguma forma, a gente está tendo de olhar para a gente, olhar para os outros, a gente está tornando aquilo que, aquelas pessoas que são da nossa intimidade muito mais íntimos e a gente está tendo de descobrir, inclusive quais são as fronteiras com aquilo que a gente não precisava até então. Quer dizer, a gente tem que fazer negociações dos espaços, dos tempos, tá? Todo mundo trabalhando aqui, tendo aula, meu marido trabalhando, quer dizer, em cada um no espaço, e que a gente negocia. E aí, então, a gente não... E que além da negociação, e quando você chama até atenção para a questão da criatividade, porque também se nos portarmos do mesmo jeito, nós vamos ficar enjoadas, e vamos enjoar o outro, mesmo se... Quer dizer, poder se reinventar...